Vereador Macrize, pelo tempo de 5 minutos, vereador Paulo Carqueja. Paulo Carqueja não vai mais. Vereador Ivo Evangelista, pelo tempo de 10 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Senhor Presidente, hoje a Prefeitura Municipal de Ilhéus, junto com sua equipe de contadores e demais assessores e o financeiro, o econômico, os financistas, boa palavra, os financistas, apresentaram o quadrimestre aqui nesta casa. Então, senhor Presidente, inclusive, a Secretária de Educação, a professora Eliane, ela deixou bem claro aqui no seu pronunciamento que ela fez uma economia de mais de 13 milhões em folha de pagamentos e demais equipamentos da educação, inclusive de imóveis alugados. Eu quero parabenizar a Secretária por essa atitude, só que a gente quer esperar também saber onde está sendo aplicada essa economia, vereador Paulo Carqueja. Porque, se falar que economizou, a gente quer saber onde é que vai ser aplicada essa economia. Por isso que eu disse, às vezes a pessoa tem que ter muito cuidado com aquilo que fala, porque ela fez uma colocação ali, tanto que eu falei para a Secretária, o que ela só está colocando aí, realmente está sendo feito isso, então, guardar para ver o pronunciamento dela. Ela deixou com todas as palavras, que foi ela, ela não falou que foi o governo, ela falou ela. Então, ela está tomando para ela a responsabilidade, ela falou que foi ela, não falou que foi o governo, não falou que foi a equipe de governo, ela falou que foi ela. Então, eu vou aguardar ela, porque se ela tivesse dito que foi o governo, a responsabilidade seria do governo. Mas, ela disse que foi ela, ela vai ter que, com certeza, lá na frente, ter que se explicar sobre essa economia. Por isso que eu disse, a audiência pública, a Câmara pecou na construção desta audiência. Foi uma audiência, vereador Jefferson Moraes, vereador Macri, que é o secretário que estava presente, não foi preparada para fazer uma audiência pública. A audiência pública de prestação de contas, ela tem que ser gravada. Não foi gravada a audiência pública, não teve gravação, tem que ser gravada a apresentação de todos os dados que o governo vem apresentar, para poder, lá na frente, se caso for necessário, tiver algum questionamento. E isso a gente não pode questionar, só pelo escrito. E eu gostei da apresentação, eu quero parabenizar a equipe do governo pelo material apresentado e distribuído aos vereadores presentes. Inclusive, se os vereadores quiserem, pode pegar no nosso gabinete uma cópia. É um material muito bem feito, muito bem elaborado. O vereador Gerbinho, o líder do governo, o líder da bancada, não sei qual dos dois é, se ele é Paulo Carqueja, mas o material foi muito bem feito. Mas, senhor presidente, o que eu quero voltar agora nesse grande expediente e colocar, e talvez até algumas questões que esta casa, ela precisa até colocar para todos os vereadores, a questão do momento do uso pela ordem e questão de ordem. Há uma muita discordância na hora de usar esse expediente, que é o dispositivo do regimento interno desta casa. O que é a questão de ordem e o que é pela ordem? Questão de ordem é quando algum vereador está ferindo o regimento interno. E pela ordem é quando ele quer passar uma informação dentro do discurso de determinado vereador. Ele pode pedir pela ordem. Que é para organizar. Pela ordem é para organizar a questão da sessão, a questão do discurso. Então, algumas distorções, eu queria só chamar um alerta para os vereadores para estar mais cientes, para lá na frente a gente não estar pecando contra qualquer coisa. Mas, senhor presidente, no dia 22 de março, inclusive, dia 22 de março é o dia mundial da água. Mas, 22 de março de 2010, o Ministério Público Federal realizou vistoria para verificar a situação, a situação do lançamento dos esgotos nas praias da cidade de Ilhéus. Esse meu pronunciamento faz parte do pronunciamento do pequeno expediente. E constatando o descaso com o meio ambiente local. O nosso município, ele está comprometendo cada vez mais o uso das nossas praias e contribuindo para a disseminação de doenças, de diversas doenças aos banhistas. E hoje, senhor presidente, passando sete anos que aconteceu a cena, é a mesma. A cena continua a mesma, a Praia do Cristo. A água é fedida. A Praia do Cristo, vereador Gérbison Moraes, Se você toma um banho na Praia do Cristo, quando você pisa em determinado local, a lama, e aquela lama ali é resto fecais, que ali não tem quem nos diga. Além do mais, a coloração da água é escura, e aquilo ali não é considerado uma água de praia, de mar, que realmente o vai e vem de água nessa baía é muito grande. Mas os esgotos que vêm da cidade de Itabuna e das cidades que ficou vizinha, é muito grande e não deixa com que a praia fique com a água limpa, azul. Porque eu me lembro da minha época de infância, ali na Baía do Pontal, os babas que batiam naquela praia, quando tinha praia, e eu via que a água era azul, vereador Fabrício, é uma água azul, verde, boa de se banhar, mas hoje nós não temos mais, porque os esgotos são muito jogados nas nossas praias. E além do mais, a mistura de lixa é muito grande, garrafas, garrafas pet, latinhas, e o odor é ainda mais forte, cada vez mais, que cresce, principalmente com a estação de tratamento, que há anos a população se queixa da Embasa, aquela estação de tratamento na Avenida Soares Lopes, no maior cartão postal da cidade de Ilhéus. E um absurdo a Embasa dizer que não tem como retirar aquele equipamento dali ou transferir para uma outra localidade. Mas a Embasa teve agora, recentemente, de investimento na Micareta de Feira de Santana, mais de 10 milhões. A Embasa investiu na Micareta de Feira de Santana. A Embasa investiu no Vitória e no Bahia, não sei quantos milhões de patrocínio. Nada contra o patrocínio da Embasa à Micareta, nada contra o patrocínio ao time de futebol. Mas o que nós estamos defendendo aqui é o nosso quinhão e a nossa cidade. O Colo Colo, ela nunca patrocinou em nada. Muito pelo contrário. Até a conta de água atrasada, ela nunca deu anistia, ela cortou a água dos atletas do Colo Colo. E assim vai. Então, ela disse que não tem recurso para transferir essa unidade, essa fábrica de fedor, para a próxima Conça Acústica, ou para uma outra localidade. O que não cabe é ali, naquela localidade, aquilo ali. No verão, é um fedor horrível. E próximo, uma praça de alimentação. E aí, senhor presidente, esse cenário vai seguindo no bairro do Malhado. O canal do Malhado, se você ver o bairro do Malhado, aquele canal foi feito para escoamento de água pluvial, vereador Nerival, e para escoamento dos minadoros que tem ali no Basílio, quem conhece aquela área, tem um minador, uma nascente de água, ali atrás, ali no Basílio, que foi feito exclusivamente para isso. E quando a chuva forte descesse do meio, dos morros, que ali é um buraco, as águas seriam escoadas para levar para as praias. E, no entanto, é usado para escoamento de esgoto. É o dia todo esgoto no canal do Malhado. Se você ficar, vereador Gil Gomes, com vossa excelência, já ficou, já passou ali, vereador Fabrício, e sabe o fedor que é o dia todo no canal do Malhado. E até hoje, ninguém toma uma providência. A Embasa, ela não está se preocupando por isso. Por que ela não está se preocupando? Porque ela está recebendo. O lucro dela são muito grandes. É 80% do consumo de água. E a Embasa se lucra. E assim vai, ali na proximidade do Parque Luiz Eduardo Magalhães, o local de grande movimentação de pescadores, de grande movimentação de atletas, de pessoas que usam aquela área para praticar de esporte e são obrigados a conviver com aquela situação. Que escoa aquela água, aquela fedentina, aquele lixo, todo para a Praia do Malhado. E todas as pesquisas que fazem de tratamento, pesquisa que fazem para verificar a condição daquela água, dá com uma água, com uma praia imprópria para banho. Todas que são feitas é área imprópria para banho. Poderia ser até uma praia usada muito mais e dá condição do município tornar-se em diversos locais de cabanas para que dê um resultado muito grande ali para aquela localidade, mas não dá porque a própria praia não oferece essa condição para que os banhistas possam usar as cabanas e aumentar o comércio ali e o turismo aumentar ali naquela localidade. E aí E aí E aí